É Calé, a One Hour é Min, boa noite meus amigos Tem um brother no Face, eu esqueci o nome dele, acho que é Rodrigo Me pediu que eu cantasse alguma música que se falasse de Iemanjá, de Xangô Ou até mesmo alguém da família de Xangô E tem uma música, um Aurim, que é cantada sempre nas rodas de Xangô Que nas rodas de Xangô se fala sobre a família de Xangô Todas as batalhas que eles tiveram, que venceram E eu acho muito importante, muito interessante, muito bonito Eu quero cantar ela, se diz o seguinte Ele gosta do chão, gosta da terra Iemanjá vem para o mar, Iemanjá se banha no mar, nada no mar Nos dê licença para vermos através de seus olhos e conhecermos Adyaká Que vem um poderoso cavalo, poderoso cavalo Chegou até nós que ele gosta do chão, gosta da terra E que Iemanjá se banha no mar, gosta do mar Feló, felé Iemanjá, o acum Iemanjá, o acum Agu, firimão Agu, firimão Adyaká, o abaru Baru Olá, ei, oi Feló, felé E calé Iemanjá, o acum Iemanjá, o acum Iemanjá, o acum Agu, firimão Agu, firimão Agu, firimão Adyaká, o abaru Baru A uade Felé, felé É calé É calé Boa noite Maldiuba Meus respeitos Amor 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 Amor